Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre carência afetiva e a série American Gods da Amazon Prime, mas pode ficar tranquilo que esse vídeo não terá spoilers. E antes de iniciar, eu gostaria só de dizer que essa série gira em torno de um conflito entre os deuses antigos e os deuses novos, mas neste vídeo eu irei focar apenas nos deuses antigos. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal que em breve terão outros vídeos iguais a este. Para ilustrar o vídeo de hoje, eu escolhi a personagem Bilquis, a rainha de Sabah, que pertence às divindades antigas. O protagonista da série, chamado Shadow Moon, sai pelo país afora junto com o misterioso senhor Wednesday. E juntos eles vão encontrando diversas divindades e seres mitológicos pelo caminho. A série retrata essas divindades que em grande maioria são deuses de diversas mitologias espalhadas pelo mundo em que em algum momento foram levados para os Estados Unidos pelos seus fiéis. E como isso aconteceu? A série retrata da seguinte forma. Quando você vai para algum lugar, você vai carregando as suas tradições, a sua cultura, a sua religiosidade, enfim. E nesta bagagem, você leva com você o seu deus, aquilo que você acredita. E na série, essa sua crença, ela acaba tendo, assumindo uma forma humana. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram deixando de acreditar nesses deuses. E isso foi fazendo com que eles se enfraquecessem, se tornando entidades carentes, necessitando de atenção, de fé. E alguns decaíram tanto que se tornaram sem lar, ficaram vagando pelo mundo. E é aí que eu quero iniciar a nossa reflexão de hoje. Se até os deuses sentem essa carência afetiva, e nós? Todos nós temos carência afetiva em algum nível. Até aquela pessoa que gosta de bancar o durão, sabe? Achar que só o outro é carente, é vaidade. Quando a gente gosta de alguém, a gente dá carinho, atenção e espera receber isso de volta. É normal. O problema é quando a gente começa a depender afetivamente do outro para ser feliz, para resolver os nossos problemas, para se preencher. Parece que existe um vazio que só aquela pessoa é capaz de completar. E essa dependência emocional e afetiva, acaba sendo um peso para ambas as partes. Porque a carência, em um grau mais elevado, ela suga a energia da outra pessoa. Porque você quer toda a atenção, todo o afeto, e nunca tá bom, é insuportável. A carência, ela vem do medo de ficar sozinho. Sabe por quê? Porque ficando sozinho, você é obrigado a conviver com você mesmo. E você não se basta? Você não se suporta? Você não é uma boa companhia? Não vai por esse caminho. Se você pensa isso de você, como querer que as outras pessoas pensem o contrário? Ficar sozinho pode ser muito bom, e é necessário. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal que fala melhor sobre isso. Clica nesse link aqui depois para assistir. Mas entenda que ficar sozinho, não necessariamente significa ficar isolado. Ficar sozinho pode ser uma ótima oportunidade para você se conhecer melhor. Desenvolver vida interior, organizar seus pensamentos, cuidar do seu corpo. Enfim, dependência afetiva é a falta de uma boa relação com nós mesmos. Por isso que ficar sozinho é bom para você conseguir se organizar e se colocar em foco. Voltando a falar da série, o interessante nela é justamente esse fato dela humanizar os personagens e mostrar que todos nós dependemos uns dos outros. E de uma forma bem interessante, ela faz uma espécie de teologia reversa. Onde não são os humanos que dependem dos deuses para prosperar, ter felicidade, amor e existir. É justamente o contrário. Os deuses que dependem de nós para continuarem vivos. Por isso a carência dos deuses. Sem a atenção dos fiéis, eles não são nada. A carência está muito relacionada com um sentimento de egoísmo. Eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me dê atenção, eu quero que o outro faça tudo por mim. Mas e eu? O que eu quero dar em troca? O que eu quero somar na vida da outra pessoa? Encontrar um sentido para a nossa vida não está fora, está dentro. Tudo o que precisamos para sermos felizes está dentro de nós. Não pode e nem deve estar fora ou muito menos em outra pessoa. Essa história de metade da laranja não está com nada. Se você procura a metade da sua laranja, quer dizer que você não está completo. E espera que a outra pessoa preencha esse vazio que por mais que ela se esforce, ela não irá conseguir. Porque isso não é uma tarefa dela, é sua. Você constrói o seu caminho e neste processo poderão surgir pessoas que irão agregar na sua vida. Mas a sua jornada é você quem faz. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e assumir o controle. Não entregar a nossa vida para outra pessoa. Deixar o nosso destino na mão do outro para que o outro decida o que fazer. E que a gente fica refém dele, das decisões dele. Eu não acho certo que ninguém viva em função de outra pessoa. E eu falo isso até pelos pais, que muitas vezes abrem mão da sua vida para viver em função dos filhos, por exemplo. Eu entendo que neste caso, e eu acho totalmente compreensivo, que seja necessário abrir mão de algumas coisas. Mas ninguém pode aceitar a anulação da vida da outra pessoa para benefício próprio. No meu caso, por exemplo, eu não quero que ninguém pare a sua vida para viver em função dos meus desejos ou dos meus sonhos. Eu quero que essa pessoa, ela divida comigo esses momentos. E que ela possa somar na minha vida e que eu possa somar na vida dela também. Eu quero que a pessoa esteja comigo por uma opção. Não porque ela é obrigada, porque eu estou fazendo uma chantagem. Eu quero que ela tenha a escolha. Ela pode estar em qualquer lugar, mas naquele momento, ela tem a opção. Ela opta por estar presente, por estar comigo. Um outro ponto que eu gostaria de falar, é que a falta de cuidado e atenção gera carência. Mas o excesso também. A lei da ação e reação, também conhecida como a terceira lei de Newton, que foi um grande matemático, físico, entre outras coisas, diz o seguinte. Para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação. E atua na mesma direção, mas em sentido oposto. Tá, mas e o que isso quer dizer? Digamos que eu tenho um filho. E eu dou ao meu filho todo o carinho e atenção do mundo. Mas eu não ensino a caminhar sozinho. Eu não estimulo ele a ser independente. Eu o protejo ao máximo e não deixo que ele aprenda com seus próprios erros. Eu não explico que as vontades dele nem sempre irão prevalecer. Quando eu passo pano em todas as atitudes inadequadas dele, eu estou quebrando uma lei da vida. A lei do karma, que para as religiões e filosofias orientais está relacionado com o princípio da causa e efeito. Ou seja, a lei da ação e reação. Essa ação, cuidado e atenção em excesso, gera essa reação no sentido contrário. Uma pessoa que irá crescer totalmente dependente afetivamente, que não consegue ter autonomia emocional para lidar com as frustrações e adversidades da vida. E só uma observação, essa lei do karma, muitas vezes ela é mal interpretada. A gente tem a tendência de achar que karma é só negativo. E não é. Você pode ter atitudes, e deve ter atitudes aliás, que gere karma positivo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E para finalizar, eu quero deixar com vocês a frase que está aqui no meu caderninho de anotações. Eu deixo anotado aqui na capa para sempre recordar. E ela diz assim. Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Se conheça, se respeite, se valorize. E você irá descobrir o universo que existe dentro de você. E vai perceber que assim como os deuses, é normal ter um pouquinho de carência. E se você chegou até aqui e essa história fez algum sentido para você, deixe aqui o seu like e comente aqui embaixo se você se considera uma pessoa carente e compartilhe com quem está carente. Grande beijo e até a próxima!